Olá, pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Vamos fazer hoje uma amarração definitiva, tá? Sim, gente, essa daqui, tá? Não descobrem no tarô, no baralho, não descobrem, tá? É muito simples e fácil, tá bom? Eu peço a vocês que, tenha certeza, se é isso que você quer mesmo, se é a pessoa que você ama de verdade, tá? Pra não tá amarrando alguém que você não quer a vida toda. Gente, amarração não é uma coisa séria, tá? E não brinque com sentimentos alheios, então tenha certeza se você quer isso, porque sim, vocês vão ficar o resto da vida de vocês juntos, tá bom? Tá bom? O que é que a gente vai precisar? É muito fácil, tá? Ó, duas velas brancas, duas velas brancas, tá? Pode ser também duas velas vermelhas, não tem problema nenhum. Ou duas velas rosas, você vai precisar de uma garrafinha pet, tá? Assim. Pode até ser, tá, gente? Aqueles depósitos de conserva de vidro, tá bom? Então, duas velas brancas e a garrafinha pet ou o depósitozinho de vidro, tá bom? Mas que tem que caber, tá? Ó, aí agora, vamos lá, preste bem atenção, tá? Pra vocês não estarem fazendo nada errado. Uma vela é pra você e a outra vela é pra pessoa amada, tá? Você vai pegar do pavio pra baixo, vai escrever, certo? Olá, gente, acabe hoje, tá? Com seu sofrimento, com seu desespero, pare de ser humilhada e faça a pessoa comer na sua mão com essa grande amarração definitiva que custa apenas 50 reais. Se tem alguém atormentando a sua vida, faça uma separação, tá? Coloque o vizinho pra correr, tá bem? Também custa apenas 50 reais. Entre em contato e reserve sua vaga enquanto tem tempo. Seu nome completo, tá bom? É o seu nome completo, tá, gente? Coloca a sua data de nascimento também. Fez isso, você vai pegar outra vela, tá? E vai tá colocando o nome da pessoa amada, tá? Coloca o nome da pessoa amada. E se você tiver a data de nascimento, coloca também. Fez isso direitinho. Isso aqui é a velas gêmeas, tá? Que não é pra separar mais, gente. Não separa de jeito nenhum. E como vai ser definitivo? Você vai pegar as duas velas, tá? E vai tá colocando aqui dentro da garrafa. Tá? Ou do pote, tá bom? Ó, coloquei uma. E vou tá colocando a outra. Ó, vai ficar assim. Tá bom? Você vai colocar sete colheres de açúcar aqui dentro. Tá? Colocou as sete colheres de açúcar, você vai tampar. Gente, vocês não vão pedir, não vão precisar pedir nada. Vocês vão pegar essa garrafa e vão enterrar, tá? Quando você enterra algo, aquilo é pra sempre. E ninguém, ninguém mais vai poder desfazer esse feitiço. Por isso que eu disse que é muito importante que você tenha certeza que é isso que você quer mesmo. Tá? Então, faça. Se você tá achando que o amor é impossível, se você ama, tá com desespero, faça essa, tá bom? Então, é isso, gente. Gostou? Já sabe, deixa o seu like maroto, se inscreve no canal, compartilha o vídeo que é muito importante pra gente, tá bom? Beijo, beijo, tchau, tchau. E que pai, o xalá te abençoe sempre, meus amados. E que pai, o xalá te abençoe sempre, meus amados.